E, por outro lado, o que não pode ser partidário é o combate à corrupção no nosso país. O que temos que cobrar das autoridades competentes e do governo é que ele seja feito doa quem doer. Principalmente na Operação Lava Jato, que virou símbolo desta luta e que completou dois anos, revelando um roubo milionário, bilionário, aliás, e botando atrás das grades poderosas como nunca se viu no Brasil. Nas ruas, os protestos contra a corrupção continuaram nesse fim de semana. Na capital, a concentração foi na Praça da Savassi, nesse domingo. O movimento vem para a Rua Minas, mais uma vez atraiu centenas de pessoas. Os manifestantes querem a queda do atual governo Dilma e torcem para que o ex-presidente Lula seja punido por corrupção. Em cima do trio, mais repúdio em forma de fantasias. As cores da bandeira estavam espalhadas por todos os campos. Junto delas, muita indignação. Insatisfação total, né? Desgoverno, bandidagem, ladroagem. Nada, não tem nada que aproveita nesse atual governo. Houve ainda quem protestasse, fantasiado de Sérgio Mouro, juiz que colocou Lula entre os envolvidos na Operação Lava Jato. Ele representa o Brasil que quer mudança. Ele representa o Brasil que quer justiça. Ele representa o Brasil que quer acabar com a corrupção. Então a gente não pode deixar que essa chama que ele está representando acabe. O protesto percorreu as principais ruas da região centro-sul da capital e ainda fez uma parada na Praça da Liberdade. Segundo os organizadores, daqui para frente, manifestações como esta serão constantes. Nós vamos fazer diários pequenos atos, então vai ser aqueles pequenos movimentos para manter a chama acesa.